Música 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 Olá, aqui quem fala é o Enes, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Pixelmon Breckman Aqui no nosso canal E o seguinte, eu não sei se estão ligados, mas Eu vou mostrar isso aqui, calma aí Calma aí que eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês Se liga, mano Olha o tanto de waypoint, véi Eu tava andando o mapa todo, ó Spawn de router, vila, não sei o que lá Mano, eu tô com waypoint setado pra caramba Eu tenho muito, muitos, muitos waypoints mesmo Porque eu tava procurando alguns pokémons, tá ligado? Manda, epa, sai fora daqui, cara Manda real, eu tava procurando em específico O que foi isso? Ah, tá, ameaça, ameaça Ó, o que que é isso aqui? Ah Caramba, que da hora Quando eu ando em casa ela faz um barulhinho, eu não sabia disso Olha, tem um... Tem um Charizard, que louco, mano Tem um Charizardzão aqui, hein Nossa, que vontade de pegar, véi Mas ele não faz parte do meu time, então nem compensaria Então, eu tava andando pelo mapa todo E na trás de algumas coisas, tá ligado? Uma delas era o meu Pokémon Que eu queria muito ele Eu queria muito pegar o meu Iviton Só que eu não achei ele em lugar nenhum Eu andei pro Roof de Forest Andei pro Tudo Que É Canto Fiquei voando o server todo Mas eu não consegui achar Mas em troca disso, eu achei algumas coisas Tipo, algumas vilas Que eu vou mostrar pra vocês Se liga Olha só, mano A primeira vila que eu achei A Flávia é de uma das primeiras que eu achei Eu achei a Vila 6 e Vila 5 Mas, além dessas vilas Eu achei uma outra vila Que é muito interessante, mano Muito Tipo, muito interessante mesmo Eu andei bastante pelo mapa Mas eu não achei meu Iviton Eu não achei ninguém também Pra fazer a troca do meu Iviton Até agora Ninguém falou comigo Eu tô doido pra fazer essa troca Porque, mano Assim, eu dou Mano, eu dou qualquer lendário que eu tiver Pelo Iviton, véi Menos o Darkrai Mas o restante, qualquer lendário Eu dou pelo Iviton, véi O Darkrai eu não dou Porque é meu Pokémon também pro time, né Mas, qualquer outro Pokémon eu dou, mano Calma aí, vamos ver Tem essa vila aqui que eu não olhei ela ainda Eu não sei o que tem nela É, o que tem no trocador dela Nem nada, vamos ver Ah, Logista O que você tem aí pra nós? Olha, teme Torment Ah, olha Mais uns temes que a gente pode depois ver Se a gente precisa, né Solar Beam Torment Dragon Rage Tem uns teme bem bons E essa aqui tá vendendo o que? Vamos ver Ultra Bola Atração Lunar Lunar é diferente Veloz, repetidora Temporizada Eu tô pensando, tá ligado? O que vocês acham, mano? Tem alguma Pokébola que eu poderia comprar Sem ser a Ultra Ball Que é a única que tem pra vender Que eu tô achando A Park Ball Eu não achei pra vender Nem a Pokébola Mestra Que é a Master Ball Eu não achei também Tem alguma Pokébola que vocês acham Que eu poderia pegar Que é melhor do que a Ultra Ball, tá ligado? Eu possa capturar lendários mais fáceis Assim? Comenta aí embaixo pra mim, véi Que me ajudaria muito Tá, mas vamos lá Agora vamos pra outra vila Vamos dar uma andada pra outra vila Que é bem... Cadê a outra vila? A outra vila é bem aqui do lado, né É, a outra vila é aqui, ó É a vila 5 Ela é a vila da areia Ela é a vila no meio da areia, cara Num monte de areia tem essa vila aqui Mas tem a última vila também que eu quero ir, cara Essa vila aqui é bem da hora Mas tem uma outra que eu quero ir Que é uma vila muito louca E eu marquei a tela com nome diferente Não sei se vocês chegaram a ver Pronto, chegamos Vamos ver O que será que tem nessa vila? Nessa vila aqui tem um... É, tem tipo... Um Poké Hill, né Tipo, um lugar pra você relatar o seu Pokémon Um doutor Também tem... Vamos ver Logista O que será que você tem pra mim? Hum... Ah, beleza Obrigado E você? Oh, bem porcaria, hein Hum, bem porcaria Bem porcaria mesmo Deixa eu... Mano, bem porcaria mesmo Eu não vou vender nenhum item meu Porque eu não preciso de dinheiro Mas bem porcaria mesmo, mano Bem porcariazinha Nossa Bem ruim Agora vamos pra outra vila, velho Tem outra vila aqui Que eu quero mostrar pra vocês, mano Deixa eu ver onde é que ela tá É a vila... Mano, eu acho que ela tá pra cima Ela tá pra cima Eu acho que eu não marquei ela É a vila mais absurda que eu já vi, velho É uma vila muito absurda Ela é... Olha, o que que é isso aqui? É outro centro Pokémon? O que que é isso aqui? É... É... Sei lá o que é isso aqui É um centro Pokémon improvisado Vamos lá pra outra vila Que o importante... Olha, você... Não, não é um Murveliner, não Sei que era Tô louco pra achar mais Murveliner, velho Tem alguns ataques que eu tenho que ensinar com meus Pokémon Acho que é pra cá, outra vila, velho Tem uma outra vila que é muito bizarra, cara Eu vou espalhar também algumas plaquinhas por lá Pra ver se alguém quer trocar comigo o Aivetor Mandar bem real pra vocês Eu queria fazer uma troca com o Edu Porque eu acho que ele deve ter um Aivetor Porque, mano, eu já vi que ele faz muita coisa bizarra É... Me falaram que, tipo... Nossa, eu fico todo bugado Olha isso, eu tô todo bugado Caramba, olha eu correndo Eu corro no ar, velho Virei o Flash Então, é... Mano, eu queria muito fazer essa troca com o Edu Porque me falaram que ele tem muito Pokémon E que ele também faz uns negócios de... De... De Lucky Block, cara Então eu tenho certeza que ele deve ter um Aivetor sobrando aí Mesmo que não seja um Aivetor com uma Natury boa, tá ligado? Mas ele deve ter um Aivetor sobrando, certeza Certeza absoluta Como que tá a minha asa? Ah, tá de boa Meu medo é ela quebrar, né? Qualquer coisa, se for quebrar Eu vou ter que já ir atrás de uma outra Cadê? Acho que é aqui a vila É, é aqui Nossa, velho Mano, essa vila aqui Eu vou espalhar umas plaquinhas por ela Pra ver se o cara troca Porque, mano, essa vila aqui é a vila rica Essa aqui é a vila rica, velho Não sei quem é o dono daqui, mano Olha, não sei quem é o dono daqui Mas essa aqui é a vila rica, mano Olha isso aqui, se liga Eu vou mostrar pra vocês porque isso aqui é a vila rica, ó O cara pegou, fez os bagulhos de vidro ao redor Beleza, tá aí, tranquilo Tem um Snorlax aqui tombado Tá ligado? Mano, olha a casa Duas Master Balls na casa do cara Muito louca Aqui também tem uns negócios É bem decorado, velho É muito decorado Olha esse baú, mano Se liga Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, velho Do Mew no P... Olha, Mimikium Olha, tem um Mimikium Caraca, mano Eu queria muito um desse Nossa, eu preciso muito de um desse aqui Um Mimikiumzinho Mano, o cara tem muita coisa, tio Esse cara aqui Se ele tiver o Ivital, mano Ele ia ter muita coisa pra trocar comigo Eu ia poder trocar muita coisa com ele, velho Que olha isso aqui, mano O cara tem farm... Mano, o cara tem farm de quase tudo, velho Literalmente, olha isso Farm de tudo, mano Literalmente farm de tudo, velho Farm de Obsidian É farm de tudo, mano Bizarro Eu não sei de quem é isso aqui Mano, o cara tem até uma cama aqui Não faz nem sentido É um Nintendo Switch Velho, essa aqui é a vila Eu vou aproveitar Vou colocar um bagulho aqui na caminha dele Não, eu vou colocar na entrada da porta dele Que eu tenho certeza que ele vai ver Porque, mano Ele tem Mimikium Que é o que eu preciso E provavelmente ele deve ter... Mano, essa casa aqui é muito grande Como que eu saí disso? Eu não sou acostumado dessas coisas aqui Eu sou caipira Lá onde eu moro é só o trabalho É só a pokémola Não tem esse negócio aqui Isso aí eu sou caipira, pô Calma aí Troco lendários por Ivital E Mimikium Z, eu acho que é assim que dita Eu não sei By Inemafo Pronto Aí, show Não, é Mimikium Mimikium com N Com Y, quer dizer Vou quebrar, calma aí Vou ter que colocar direito Troco lendários Por Ivital Ou Mimikium Z By Inemafo Pronto Vamos ver se esse cara aqui Vai aceitar nossa troca Se ele vai conversar com a gente Olha isso aqui, mano Mano, olha isso aqui, véi Ginásiozão Mano, olha isso aqui, véi É um absurdo, mano Ah, sério? Você tá brincando, véi? Você tá brincando comigo Vendo dustox pra batalhar contra mim, mano Você tá brincando Vai, vaza Ô, louco, ele derrotou Ô, louco, ele derrotou Ah, então vamos de Darkrai, então, né? Fazer o quê, Jax? Já que vocês querem apelar, nós apelam, então, né? Nós bota pra dormir e dá Nightmare Isso aí Falou Ô, louco, já acordou, já? Não bota pra dormir, não Ah, ele é tipo inseto Nossa, esquece Nossa, eu tomo couro contra isso aqui Então, pronto Derrotei ele Nossa, mas eu vou correr, véi Eu sei fora Tem um Vocarona depois Eu tomo muito couro contra tipo inseto, véi O tipo Dark Tem uma fraqueza muito grande Quanto tipo, acho que é inseto, mano E fada, não sei Mas tipo inseto Eu sei que eu tomo muito couro, mano Muito, muito couro mesmo Olha isso aqui Bagulho de trocar Pokémon Caraca, véi Essa aqui é literalmente a Vila Rica, mano Olha isso Tem um outro Tem dois ginásios na Vila do cara Tem um ginásio aqui Que é um ginásio tipo inseto E tem outro ginásio aqui em cima, ó Que talvez também deva ser tipo inseto, mano Quer ver, ó Se liga Ah, não Não é tipo inseto, não É tipo grama Tem um Trofios na coisa dele Sai fora, mano Não quero bater o acontecer, não Muito chato, véi Não quero bater o acontecer, não Sai fora Pronto Sai, meu fora Boa Caraca Mano, essa aqui é literalmente a Vila Rica, véi Se esse cara que tá nessa vila aqui Ele não tiver Pelo menos um Um Iveton Ele pode trocar comigo Aquele Mimico, véi Aquele Mimico que usiu eu preciso muito Vai me ensinar um ataque muito bom pro meu Mimico Ele vai ficar muito forte Muito, muito forte mesmo, véi É muito, mano É bizarramente muito forte aquele bagulho Então, essa aqui é a Vila Rica Olha só O cara também tem um portal pro Nether É... Aqui do outro lado O que é isso aqui? Mentira O que é isso aqui, mano? Nossa Plantação de... Coisa de ataque Plantação de HP Caraca, maluco Olha isso Plantação de defesa Plantação de ataque especial Mano Plantação de defesa especial Velho E plantação de velocidade Caraca, mano Esse cara aqui é um monstro, mano O cara é um monstro, véi Meu Deus O que é isso aqui, mano? Nossa Pra upar Pokémon Caraca Nossa Que isso Em que mundo eu tô, véi? Nossa senhora, mano Nossa Eu peguei pau pra esse cara, véi Não sei quem é, mas peguei muito pau pra ele, véi Caraca O cara tem muita coisa Ele tá fazendo até o ginásio Olha só O ginásio todo coloridão Esse aqui vai dar um trampo pra fazer, hein, amigão? Meu Deus do céu Ele deve estar tendo um trampo já Caraca Que bizarro, mano Que bizarro Que bizarro, véi Tomara que esse... Olha, tem um chefe ali também Vamos ver o que tem no bagulho dele aqui No vendedor dele Às vezes tem alguma coisa boa nesse lojista dele aqui Pokébola pode energia, pode cura Olha XS Se despede, se desata... Eu posso comprar tudo isso aqui, véi Caraca O dele é muito bom também, mano Olha, de critical hit Caraca E você tem o quê? Nossa Thunder Nossa Raiden Power Nossa senhora Short Dance Nossa senhora Meu Deus do céu, moleque Eu tô no paraíso Jesus Pra um cara que gosta de vender item Comprar item igual eu Nossa Eu tô muito no paraíso, véi Tomara que esse cara aceite a troca, véi Se ele aceitar a troca de lendário Ou de dinheiro Qualquer coisa, tá ligado? Eu troco com ele, mano Eu preciso do Mimikon Ou eu preciso do Arviton Eu não sei se ele tem, tá ligado? Um dos dois Mas só que minha plaquinha tá ali Ele vai ver uma hora ou outra, tá ligado? Uma hora ou outra ele vai ver isso aqui Eu vou marcar essa vila até aqui Ela tá marcada? Pra mim não, né? Eu vou marcar Calma aí Nova Ipoint Vila Rica Pronto Nossa, eu vou marcar isso aqui Eu vou voltar lá pra nossa vila humilde, né? Que é a vila das pokebolas Eu já vou Já olhei uns bagulho na vila desse cara aqui Eu vou fazer também na minha Na nossa vilinha lá Tentar deixar nossa vila um pouco melhor Tem mais uns negócios da hora nela, tá ligado? Mas essa vila aqui é um absurdo, mano É um absurdo mesmo Nunca vi uma vila tão irada igual essa aqui, mano Tenho certeza que esse cara às vezes vai ter um Aiviton pra nós Ou alguma coisa assim Se ele não tiver, eu vou atrás do Edu, tá ligado? Que o Edu pode ter Porque ele abriu já muita Lucky Block Mas... É isso aí Caraca, mano A gente não fez muita coisa Eu tava só atrás do meu Aiviton Eu achei até uma com o Fruit Fresh Se liga, eu vou mostrar pra vocês Olha, tem um outro bagulho aqui também, ó Tem um outro bagulho aqui, ó Tem um bagulho esquisito aqui, ó Sabia, mais uma vila Dá pra ver de longe, véi Olha isso Mais um bagulhinho Só que isso aqui eu não sei de quem é, não Até porque não tem nada Tem pouca coisa Tem só uma explantação É, tem só uma explantação Ó, o bagulho que eu achei foi isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Cadê o Fruit Fresh? Olha só Tá vendo? Eu tava aqui, ó Eu fiquei mal tempo aqui, ó Só que eu não achei nada Não achei Mimico Não achei muita coisa Não achei meu Aiviton Falaram que ele poderia spawnar aqui em Fruit Fresh Mas ele não spawnou Não vi spawnar até agora Não tive essa sorte Olha uma Pokébola Então Não vi spawnar até agora, mano Nem Aiviton, nem Mimico, nem nada Pra me pegar pelo menos um Mimico E eu não vi nada disso Tem que ter muita sorte Então eu vou continuar rondando essa área aqui Enquanto eu não acho nada E se eu achar alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês, tá ligado? Tipo um Aiviton, um Mimico Qualquer coisa que possa ser útil pra nós Mas eu tô meio que descon... Tipo, sei lá, mano Não tô acreditando que vai vir alguma coisa aqui, não E essa Fruit Fresh aqui tá bem magra Não vem nada, véi Bem magrelona mesmo Você entra aqui nela Não tem muita coisa não Ela tá bem magrelona, mano Muito, muito magrelona Olha só Muito, muito magra Não tem nem Pokémon spawnando nela, véi Isso é horrível pra mim Que meus Pokémon spawnam a maioria Nesses biomas Ai, Deus Mas beleza Vamos continuar aqui Dando uma rondada ao redor Quem sabe spawn no Aiviton uma hora ou outra, né? Mas tomara que aquele cara lá da Vila Rica me responda Tô doido pra trocar uns Pokémon Beleza, é o próximo vídeo Falou, tchau Espero que tenham gostado E... Fui!